1ª Leitura 1ª Carta de São João Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas, diante dele, fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber se somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Palavra do Senhor Este é o mesmo mandamento que eles já conheciam desde que foram nascidos de Deus. É o mesmo mandamento que o povo de Deus conhecia por meio da permanente palavra de Deus. Desde o princípio, amar uns aos outros. O amor é fruto que cerca e necessariamente segue a fé verdadeira. O amor de nosso Senhor por nós tornou o antigo mandamento do amarás o teu próximo em um novo e poderoso mandamento. O novo mandamento é verdadeiro em Jesus e em todos aqueles que creem nele. O Filho amado, nascido de Deus, ama seu irmão porque o amor de Cristo age em sua vida. O amor é impulsionado e procede da verdade e é levado a efeito em ações reais, feitas para benefício e bênção do outro. Tudo o que favoreça a salvação de nosso irmão é feito de verdade. É fácil amar o irmão e, por sua vez, é benevolente e gentil. Assim também ama o mundo. O povo avalia a amizade de acordo com a utilidade. Por conseguinte, João nos diz amemos os santos, os agradáveis, os ricos. Não. Ele diz amemos os irmãos de forma tal que, então, nada se ame ou se considere além da fraternidade, pois o irmão não é amado por causa da utilidade, da glória, mas por causa do dever. Todos os dons que temos deveriam servir a aqueles que não os têm. Por exemplo, quem é instruído deve servir ao iletrado, o rico deve servir ao pobre, o prudente deve servir ao insensato. O amor de palavras pode ser caracterizado nas pessoas que são poliglotas e só fazem barulho sobre o amor, conhecem muitas coisas. ostentam a fé show, são caridosas de coluna social, sacrificam seus corpos para chamar a atenção. Paulo diz a elas, se não tiverem o amor de Cristo, serão imprestáveis, pessoas sem valores. e tiverem o amor de Deus. Música Legenda Adriana Zanotto